O Jardim Smith defrontou este Mithiland e venceu por 3 a 0, o resultado feito na primeira parte. Mithiland vai mexer, olha. Paulinho. Vai ir ao lateral esquerdo brasileiro. Agora Rafa no cruzamento, Ramos aguenta, chuta a gola! Gol! Que luta e fica! Marca com o Salmo Ramos! 1, 2, 3, é truque de Ramos, pela primeira vez na equipa principal do Benfica, numa grande morte europeia, e vão 4-0, e a luz vibra, e vibra muito, João Martins. 88 é camisola de golo, são 3, aí vão 3 para Gonçalo Ramos, a assistência é de Rafa, e Ramos agora foi matador e fez um quarto para o Benfica. A rejeição de Ramos foi fatal para o defende. Foi, Mérite de Gilberto que executou o lançamento rapidamente, Mérite de Rafa, que acreditou até ao fim, conseguiria cruzar aquela bola, e Mérite de Ramos. Zé Ciúna bem e faz o movimento à ponta de lança de rotação, finalizando agora por baixo das pernas do guarda-redes, e finalmente presente com o...